Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 13 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Brasil reinaugura amanhã na Antártica, base Comandante Ferraz, que foi destruída por um incêndio em 2012. A nossa equipe já acompanha tudo por lá e a TV Brasil vai transmitir ao vivo a reabertura da base brasileira direto do continente gelado. Em Santos, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro inaugura novo pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. A gente começa essa edição do Brasil em dia com informações do continente gelado, porque amanhã será reinaugurada a base brasileira Comandante Ferraz. O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, embarcaram agora pela manhã para a Antártica. A nossa equipe já está por lá acompanhando tudo. O repórter Maurício de Almeida tem as informações. Olá, Renata. Bom dia. A equipe da TV Brasil chegou ontem aqui na ilha de Rei Jorge, na Antártica, onde fica a estação brasileira Comandante Ferraz. Foi uma longa viagem. Nós partimos na última segunda-feira de Punta Arenas, que fica no extremo sul do Chile, a bordo do navio Almirante Maximiano. Atravessamos o Estreito de Drake, que é considerado um dos mais perigosos do mundo, ponto de encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. Lá, as ondas podem ultrapassar 11 metros de altura. O mar estava um pouco bravo e o comandante decidiu ficar parado durante 31 horas, aguardando um maior tempo para a travessia. Com isso, passamos pelo Drake com ondas consideradas moderadas pela região, mas elas ultrapassaram os 4 metros de altura e os ventos chegaram a 120 km por hora. Nós desembarcamos em segurança aqui na Antártica, onde amanhã vai ser reinaugurada a estação Comandante Ferraz. Vou virar aqui um pouquinho para mostrar a nova estação brasileira na Antártica. Ela está bem ali atrás. Essa estrutura que está sendo montada aqui é para a festa de inauguração, cerimônia que vai contar com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A nova estação tem 17 laboratórios. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares nessa construção. E a estação é considerada uma das mais modernas do mundo. Hoje, aqui na Antártica, é verão. Nós estamos nessa temporada de verão e o dia amanheceu com um lindo sol. Céu azul. O ventinho moderado. A temperatura por Antártica é muito boa. Cerca de 2 graus. Vou voltar aqui mais um pouquinho para mostrar a beleza desse continente Antártico. Realmente, um lugar muito bonito, principalmente com um dia como hoje, pessoal. Mas, para amanhã, existe uma previsão de neve aqui na Antártica. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, antes de embarcar aqui para a inauguração, conversou com a repórter Márcia Fernandes sobre a base brasileira. Qual a expectativa do governo federal em relação a essa inauguração, a essa reinauguração da estação? Ela vai dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores, vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional, de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia e de outras áreas que são pesquisadas lá. E, ao mesmo tempo, permite que a nossa Marinha faça um adestramento em termos de logística, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim como são as águas que se destinam até chegarmos ao continente Antártico. E ainda em entrevista à TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre os desafios que o país precisa avançar na área da economia. Segundo Mourão, o ajuste fiscal vai continuar. Nós temos que trabalhar em cima da reforma administrativa, em cima das privatizações das empresas estatais, de modo que a gente consiga colocar receita e despesa equilibrada e, em consequência, o governo ter condições de investir em áreas que hoje ele não tem condições de fazê-lo. E, ao mesmo tempo, nós temos que atacar a questão da produtividade, da baixa produtividade, fruto daquilo que é chamado custo Brasil. E aí entram os projetos na área de infraestrutura, por meio de parcerias públicos-privadas, as concessões que têm que ser feitas e, principalmente, a reforma tributária. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro não tem compromissos oficiais. Não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia para você, direto do Palácio do Planalto. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Desde a última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro está em uma unidade militar no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele tirou uns dias de folga, mas é um descanso bem rápido, viu? Porque o retorno do presidente Jair Bolsonaro já está previsto para amanhã, terça-feira. E ele já anunciou pelas redes sociais que, nesta terça-feira mesmo, vai fazer a primeira reunião do Conselho de Governo de 2020. Essa reunião acontece semanalmente, desde que o presidente tomou posse. O encontro reúne todos os ministros. E na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo. A repórter Vanessa Casalino acompanhou e a gente vê agora na reportagem. A Santa Casa de Santos é o hospital mais antigo do país. Foi fundada em 1543 e até deu origem ao nome da cidade. Era a Santa Casa da Misericórdia de todos os santos. Mesmo com tanta história, apenas um presidente da república havia visitado o local, Getúlio Vargas. Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do novo pronto-socorro. De acordo com o presidente, as obras tiveram recursos de emendas parlamentares. A participação minha aqui foi mínima. Nós, ao fazer a economia bem andar, liberamos todas as emendas parlamentares. E o senhor me disse que, em parte, a grande parte desse recurso vieram dessas emendas. Então, tivemos um pouquinho de participação. Agora, o atendimento adulto, particular ou por convênio, também ganha reforço. O novo pronto-socorro vai substituir o antigo, que recebe cerca de 500 pessoas por dia. A nova unidade tem farmácia e laboratório próprios. Na prática, isso significa que a espera para um exame de sangue, por exemplo, que levava até duas horas, agora vai levar menos de meia hora para ficar pronto. Além disso, o número de consultórios aumenta de cinco para oito. E as salas de coleta de exame e de medicação também tiveram a capacidade ampliada. Uma ala de emergência com seis leitos vai receber pacientes que chegam de ambulância. E em caso de internação, são 18 apartamentos. Com certeza vai melhorar, vai ser muito bom. O pedido de restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais caro será feito pela internet. E o dinheiro será depositado na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo. Vamos ao vivo até São Paulo conversar sobre esse assunto com o Dimas Soldi. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. O restarcimento com a diferença de valores será feito na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo em até dois dias úteis após a solicitação. Depois de ter barrado a redução dos valores do DPVAT, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás na decisão, liberando os valores mais baixos. No entanto, o pagamento com os valores mais altos já havia sido feito por alguns motoristas. automóveis, por exemplo, pagam agora R$ 5,23, uma redução de 68% em relação ao ano anterior. Para motos, o valor reduziu 86% e caiu para R$ 12,30. A restituição poderá ser solicitada a partir do próximo dia 15 de janeiro, próxima quarta-feira, pelo site restituição, sem acento e cedilha, ponto DPVAT, seguro-dotrânsito.com.br. Tudo sem acento. É preciso informar CPF ou CNPJ, renovando o veículo, e-mail, telefone, data em que foi realizado o pagamento maior, valor pago e dados bancários para a restituição, Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. E olha, o Brasil aumentou a geração de energia a partir de fontes renováveis. No ano passado, o Brasil alcançou a marca de 170 mil megawatts de capacidade. Vamos ao Rio de Janeiro saber esses detalhes com o Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. O Brasil fechou o ano passado com 7.246 megawatts de capacidade energética instalada e superou a meta, que era de 5.781 megawatts. Mais de 65% dessa capacidade vem de fontes renováveis. Perdão, mais de 75% dessa capacidade vem de fontes renováveis. As hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da energia gerada no país. A força da água é responsável pela produção de 64% da energia. Outro destaque na matriz energética foi a ampliação da geração eólica. O incremento em 2019 foi de 971 megawatts, maior do que 776 megawatts que foram adicionados pelas usinas termoelétricas. Merecem atenção também as usinas solares de grande porte, que agregaram 551 megawatts à matriz energética brasileira. Renata. Obrigada pelas informações, Thiago. Bom trabalho para você. O governo aposta no marco legal do saneamento para universalizar os serviços de tratamento de água e coleta de esgoto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre esse e outros assuntos numa conversa exclusiva com a gente. Veja como foi. Investimentos em mobilidade urbana, ampliação e modernização da defesa civil, conclusão das obras do Projeto São Francisco. Esta é a pauta do Ministério do Desenvolvimento Regional para 2020. Numa entrevista exclusiva à EBC, o ministro Gustavo Canuto disse que o foco é dar continuidade ao trabalho realizado no ano passado. Garantir o que está em execução, retomar o que está parado e se tiver uma sobra de orçamento, de financeiro, começar novas obras. Esse é o objetivo principal. Entre tantos projetos, uma das prioridades para este ano é agilizar obras de saneamento e a construção de habitações populares. Segundo o ministro Canuto, serão quase 70 bilhões de reais em investimentos nas duas áreas. A expectativa é contratar mais de 500 mil moradias, beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas com o saneamento e ainda gerar 1 milhão e 300 mil empregos em todo o país. O marco legal do saneamento, que renova as regras do setor e possibilita a entrada da iniciativa privada na prestação de serviços, vai ser um importante aliado do governo federal. O texto está em tramitação no Congresso. Contratos bons, privados ou públicos, vão trazer um serviço de qualidade. Por isso que é essencial essa mudança, trazendo normas de referência, fazendo contratos com metas, indicadores, que possam ser fiscalizados, possam ser auditados e aí sim separar aqueles prestadores que têm qualidade, que querem prestar um bom serviço, daqueles que não têm. Mais um passo para reduzir barreiras e promover a inclusão social. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que vai permitir conhecer quantos e quem são os autistas no país, além de garantir prioridade de atendimento em serviços públicos. Com a sanção da lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e assim facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. E nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima segunda-feira para você, a gente se vê amanhã. Fique agora com as belíssimas imagens da Antártica. Música 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 Música